Tô testando aqui, fazer o teste de lâmpadas. Vamos lá, uma por uma e já tô vendo o problema aqui ó, era para acender apenas a lâmpada do 2x, apenas essa lâmpada. Muita coisa piscando junto, agora seria a do 4x, mudou mais, piscando mais coisas juntas, do 10x mudou, mas continua piscando coisas junto, 6x continua, temos problemas na placa driver, vamos ter que fazer manutenção nessa placa driver aí, que tá com um problema. Vamos resolver isso, para depois fazer o teste completo.